Tá querendo conferir todo o desempenho em jogos desse carinha aqui, o Realme 8 Pro? Você chegou no vídeo certo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o teste e desempenho de jogos do Realme 8 Pro, então fica tranquilo, você tá no vídeo certo. Eu vou mostrar todos os detalhes e tudo que esse smartphone te oferece em questão de rodar aí jogos pesados, tá bom? Então já vai garantindo a sua inscrição no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e comente aqui abaixo no final do vídeo o que você achou de mais esse vídeo, tá? E caso você queira economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram. O QR Code tá aqui na tela e os links estão na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, vamos lá agora pra bancada que eu vou mostrar pra vocês o teste e desempenho de jogos do Realme 8 Pro. Então bora lá pessoal pro teste e desempenho de jogos aqui do nosso Realme 8 Pro. Eu vou mostrar todo o desempenho desse aparelho pra vocês. O primeiro jogo da nossa lista é o Call of Duty, eu vou mostrar as configurações iniciais aqui pra vocês. Então aqui em áudio e gráficos, nós estamos aqui, ele vem por padrão, qualidade alta e taxa de quadros alta, tá? Eu vou colocar no muito alta e qualidade máxima, tá bom? Então aqui a gente vai ter um desempenho muito bom nessa configuração, ó. Alta em qualidade gráfica e máximo em taxa de quadros, tá? Clica aqui pra voltar. E algo bem bacana aqui do Realme 8 Pro, gente, é que ele tem esse negocinho bem aqui no canto, ó. Deixa eu tentar focar pra aqui onde tá o meu dedo, ó. Se a gente puxar, a gente tem as informações aqui de CPU, tá em 46, ó, 28%, GPU 24% e FPS 31, tá bom? Algo bem bacana aqui, essa estatística desse aparelho. Então vamos iniciar aqui o modo multijogador e eu vou mostrar alguns detalhes aqui desse game pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí pra nossa lista é o Asphalt 9, é um game muito bacana também e eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Em qualquer game que você abrir aqui no Realme 8 Pro, você vai ter esse painel aqui pra você acompanhar as estatísticas do game, tá? É algo bem positivo aqui que eu achei nesse smartphone. Bora lá então, asfalto 9. E a qualidade tá fantástica desse game, viu gente? Tá muito boa mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí asfalto 9 rodando liso e com a qualidade fantástica aqui no nosso Realme 8 Pro. Próximo e último game aqui da nossa lista e não menos importante, Free Fire, eu vou mostrar aqui qual é o desempenho desse game aqui no nosso Realme 8 Pro. Então bora lá, já estamos aqui no avião, como vocês podem ver, a qualidade tá muito boa, viu gente? Muito boa mesmo. Vamos pular aqui, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Então como vocês podem acompanhar A jogabilidade está muito boa aqui Desse game e rodando Liso aqui no nosso Realme 8 Pro Então o jogo Rodando tranquilamente aqui E também no nosso Realme 8 Pro Rodando Free Fire totalmente de boa E lembrando você também consegue acompanhar aqui Pelas estatísticas do Realme 8 Pro Algo bem bacana Como eu já falei desse aparelho E jogo e o teste de games Aí você acabou de conferir aqui Desse smartphone Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou não esqueça de deixar Aquele like nesse vídeo Se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho de notificação E compartilhe muito esse vídeo Para o máximo de pessoas que você puder Eu sou o Gustavo Alonso Um grande e forte abraço para você Até a próxima Falou Fui Fui E até a próxima Fui